Mares Saneados, autor Ricardo Leão, capítulo 10, uma descoberta extraordinária. Quintilo e sua equipe foram para a prisão. Enquanto isso, as mortes dos anciãos, por causa da matança, continuavam aumentando aceleradamente a cada dia. E a doença de Dereck não cedia, escasseando as esperanças de sobrevivência. Doron foi acordado de madrugada por Akemi, sua esposa, trajando seu tradicional kimono de seda da cor do azul marinho, salpicado de peixes dourados que pareciam mexer-se com seu andar. Amado, o notável Flamec, o alquimista amor do reino, está aqui e quer falar urgente contigo. Espero que não tenha havido para dar a notícia do falecimento de Dereck. Doron expressou a sua apreensão, enquanto seu corpo se levantava com pachorra, mas com a alma agitada e irrequieta. Eu penso que não seja isso, porque ele está muito agitado, eufórico e pediu para lhe acordar, pois tinha uma notícia alviçareira para lhe dar. Akemi tranquilizou seu marido. Ao ouvir o relato de Flamec, Doron decidiu convocar novamente o conselho para o dia seguinte e pediu para Flamec apresentar nele a sua descoberta. Bem cedo, o conselho se reuniu. Doron deu a palavra a Flamec. Eu e minha equipe estudamos nestes três dias e noites os rolos trazidos de Mariá, deixados nas minhas mãos pelo príncipe Fogoer, com propósito de examiná-los. Eles trazem conceitos alquimistas muito bem elaborados e dignos de admiração. Possuem um conhecimento verdadeiramente extraordinário. A receita a ser aplicada nos anciãos adoentados pareceu-nos eficaz. Temos esperança de que isso possa estancar a matança ou peste pneumônica, como ele a chama. Quanto ao procedimento sugerido pelo sábio rei de Mariá para curar o príncipe Dereck, discordamos do seu parecer. Não vemos necessidade de enxertar-lhe uma membrana do pulmão de um irmão. Os príncipes soltaram um suspiro de alívio. Apesar de termos admirado a descoberta dos grupos sanguíneos. Vamos estudar isso melhor com mais calma. Mas, por agora, os príncipes não precisarão ser rasgados para oferecer sangue ao irmão e nem terem seus pulmões mutilados. Todo conselho ouvia com atenção aquela explanação. Não se ouvia o zumbir de uma mosca na sala, mas apenas a voz pausada e serena de Flamengo. E descobrimos algo também promissor. Pela clemência do Altíssimo, a mesma poção que podemos empregar para a cura da matança pode ser usada para a cura do príncipe. Apenas será necessário mudar algumas fórmulas e substâncias. Era a conclusão da explicação sobre as brilhantes e esperançosas descobertas de Flamengo e sua equipe de especialistas químicos. Nesse momento, todos na sala se levantaram e o aplaudiram calorosamente. Após aquela manifestação eufórica de aprovação, Doron pediu a todos que se sentassem. Se esses estudos estiverem corretos, pedimos ao papai do alto que eles estejam. Nós nos encontramos num momento histórico no nosso reino e talvez de todos os mares. Flamengo e seus servidores prepararão as poções necessárias para serem ministradas ao príncipe Deric e aos habitantes de Nicaia afetados pela peste. Mas uma coisa preciso acrescentar, se me permite, digníssimo príncipe regente. Flamengo pediu permissão e depois de Doron lhe ter dado, disse Precisarão ser confeccionados os trajes previstos também pelo rei sábio de Mariá, a fim de proteger os alquimistas da matança, já que terão de manusear os pacientes. Também será preciso confeccionar as máscaras para serem usadas por toda a população e orientá-la a cuidar muito bem da higiene pessoal e dos seus locais. Isso requererá o uso prioritário das tecelagens e dos seus trabalhadores. Isso será feito com certeza, notável Flamengo, afirmou Doron. Eu darei todo o meu sangue se for preciso, fogoé, exclamou alto com a sua impetuosidade habitual. Flamengo disse que isso não será necessário, fogoé. Klaus tentou diminuir o fogo do seu irmão menor, falando-lhe baixinho ao seu lado. Façamos orações, oferendas ao imenso, e mantenhamos a esperança de que a matança seja exterminada do nosso reino e obtenhamos a cura do príncipe Dereque, a fim de coroá-lo o rei de Nicaia. Doron deu por encerrado o conselho. Depois de uma semana, aplicados os procedimentos químicos e as normas estabelecidas de contenção da matança, ela foi diminuindo. Vários anciãos e anciãs se recuperaram. Dereque também começou a apresentar melhoras. As notícias positivas corriam por toda a Nicaia. Foram feitas orações em todas as praias, implorando ao poderoso benevolência. Todo o reino estava em vigília permanente. Mirella, que sempre esteve junto ao seu esposo desde o começo da infecção, dormia sentada numa cadeira ao lado da cabeceira dele, num sono profundo, com a cabeça virada para cima, apoiada no encosto da cadeira e com a boca escancarada. Ela acordou com Dereque lhe cutucando. Amor, estou com muita fome. Não tem café da manhã hoje? Mirella pulou da cadeira sobressaltada. Colocou a mão na testa de seu marido e constatou que não havia febre e perguntou. Você está bem? Se sente bem? Sim, meu amor. Provavelmente estou curado. A notícia da cura se espalhou por toda a ilha de Nicaia. O alvoroço tomou conta de todos. Com a matança também contida, fogos de artifícios e rojões subiram e estouraram nos ares.